Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Mida Tem Lata. Hoje será que no avó canal, a minha avó. O que é que nós vamos fazer hoje? Um vídeo que normalmente é feito com o namorado, mas eu decidi fazer uma coisa diferente e então seria a minha avó a participar neste vídeo. Basicamente é, a avó compra outfits, o que quer dizer que tu vais escolher 3 conjuntos para eu usar, com base naquilo que tu achas que eu gosto ou não gosto. Eu não vou andar contigo, quem vai andar contigo é a Joana, que está aqui por trás desta câmera. Eu vou-te dar o meu cartão, eu é que vou pagar, pessoal, só para ser, eu não vou pôr a minha avó aqui com estes gachos, eu é que vou pagar, obviamente. Portanto, é isso, tu só tens que escolher a inspiração, escolher e depois então, em casa, vais-me mostrar aquilo que compraste e eu vou dar o verdadeiro final, se gostei ou não. Está bem? Vamos a isto? Vamos a isto. Então, bora, vamos. Bem, pessoal, estamos de volta para terminar este vídeo, como bem, estamos com outra roupa, portanto, não deu para gravar logo nesse dia, porque já não havia assim grande luz, mas eu prometo, eu não espreitei nada, avó, tu dizes que eu espreitei, eu não olhei para os sacos. Não, não. Foi difícil, porque eles estavam aqui no meu quarto, mas eu não olhei, que é para ser. Não é que eu fui olhar, se eles estavam no meu quarto. Ai, foste espreitar. Esti uma só. Este é o primeiro. Sim, isto não é tudo açar de vários, depois vocês misturaram coisas de umas lojas com outras. Sim, 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 sim. Sim? Está bem? Posso, posso. Mostra-me a primeira peça. Primeira peça. Uau, o que é isto? Isto é muito chique. Eu adori. Gostaste? Gostaste do quê? Do padrão, do de cima? Eu, por acaso, não tenho assim nenhumas calças deste tecido. Sim, por cima dessas, porque a minha neta não estava nada parecida com essa. E a minha neta gosta muito das coisas que não... Origina mais diferentes. Mais diferentes. E depois a gente escolhemos nessas. Estamos com essas. Sim, eu gosto muito. Eu acho que à primeira vista não seria assim uma opção minha. Sim. Mas são muito giras, calhar. Muito giras. Ah, elas são da Stradivarius e é o 34, acertaram no número, em princípio. Acho que servem, pelo menos é o meu número. E foram 19,99. Muito bem. São brancas, vermelhas e pretas. Acho que sim, é de lá. Muito bem. E o que é que é para fazer conjunto com isto? Uma blusa. Uma blusa. A gente comprou... Sim. A gente a mostramos. A gente a mostramos tudo. Sim. E agora vamos ver se está aliado mais a alguma coisa que fica com as calças muito linhas. O que é essa? Sim, é este conjunto que vocês criaram. Sim. Esta blusa, por exemplo, só não é da Stradivarius. É da Bershka. Sim. Olha, e foi bem baratinha. 9,99. Sim. Muito bem. Por isso que a gente temos as coisas mais que não fossem muito... Ou uma peça era um bocadinho mais cara. Depois as calças foram mais... As calças não foram muito caras. Não. Ela é assim larga. Como eu gosto, eu gosto das blusas mais largas. Sim. Eu gosto muito dessa. Então, esta blusa, eu gosto. Sim. É assim... Ela é muito simples, mas eu gosto das blusas assim simples, largas. É boa agora para a primavera porque não é grossa. É fininha. Portanto, é fixe. É muito linda. Tive só que fazer umas dobras aqui porque ela tem as mangas compridas, mas eu não... Não é nada que me importe. As calças são muito giras. Ficam muito bem. Ficam tudo jeitoso. Ai, meu Deus. Então, com esta blusa... E com os ténis. Olha lá com os ténis que estão. E também se vestires uma blusa encarnada ou assim nesta. Que eu também... São muito giras. E estas riscas agora usam-se muito. Eu acho que estas coisas... Agora já estava pronta para ir sair. Tem aqui este cortezinho. Olha, este giro. Que é muito giro. Não tinhas reparado, pois não? Sim. A gente vai reparar. Reparar. Tem este cortezinho. Eu também não gosto que elas fiquem até... Mesmo até ao pé do pé. E elas têm ali um bocadinho de pele. É, usas assim. Sim. Eu gosto assim. Tive bom gosto. Tiveste bom gosto, sucesso. Estou muito contente com este look que está a provar. Estou muito curiosa por ver. A Joaninha dizia-me assim. Vai lá que não sei que sabe o peito da sua neta. Mais ou menos. Eu sei mais ou menos o que ela veste. E depois a Joaninha também gostou. Também gostou das suas colhas. Pronto. Eu gosto de comentar-se que são muito chicas. Muito obrigada, querida avó. Muito obrigada. Pronto. Muito boas colhas. Muito mais. Olha, eu fiquei já com este vestido. Não vou apontar a descirar outra roupa. Põe a descirar outra vez e experimentar isso. Não gosto de com este. Então, mostra-me. Quem pode mostrar primeiro? Uma t-shirt. Sabe, por acaso, eu acho que vocês acertaram bem nas cores porque o vermelho agora nesta primavera-verão está muito na moda. Está muito giro. E esta aqui também pode ser com esta. Sim, também pode ser com esta. Exatamente. Espera aí, espera aí. Esta t-shirt é da Zara. E foi só R$7,95. Vocês andaram mesmo ali à caça. Não foi muito caro? Não, porque há t-shirts que são R$15,00, que são R$7,00, são caros. Esta é linda. Esta aqui diz Intuition. Diz que aqui que é um superpoder. É de chira. É muito t-shirt. Eu gosto muito de t-shirts, tá? Sim, isso é bom. Eu gosto muito de t-shirts, portanto, está aprovadíssima. Ainda vou experimentar, mas assim, do olho está aprovadíssima. E mais? Mais, 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 mais. Isto é? As calças. Calças. Uau. Eu gosto muito destas calças. São muitas giras. São muitas giras. Não, eu gosto muito de calças e feito balão. E, por acaso, já queria comprar umas há algum tempo, mas não encontrei nenhumas que gostasse. Ficavam muito largas nas pernas. Esta aqui agora tem que ver. Pois é. E ficavam muito compridas lá em baixo, mas esta como tem esta dobrazinha já natural, ou seja, mesmo, das calças. Ah, são da Bershka. Olha, diria que eram das horas, assim, à primeira vista. São da Bershka. Foram R$22,99 e também compraram o R$34, portanto, em princípio está tudo ok. Elas são giras. Elas têm aqui um franzido, não é? Sim. Têm aqui um cinto. Eu gosto sempre de calças com cinto. Acho que fica sempre mais elegante. Fica bonito. E faz assim uma cintura fininha, não é? Exatamente. Eu adoro este look. Gostei muito daquele, mas este adoro. Adoro. Este adoro. É muito confortável e fica super bem. T-shirt, pronto. Também não há muita coisa a dizer sobre uma t-shirt, não é? Sim. T-shirt fica quase sempre bem. Claro. Mas gostei muito da frase que vocês escolheram e do facto tem... Tem bom gosto com a joelhinha. Tem bom gosto, sim senhor. E a Joana também. Mas gostei muito de tivéssemos escolhido uma t-shirt com apontamentos em vermelho, porque acho que o vermelho este verão e esta primavera vai estar mesmo em força. Ah, pá. Portanto, a t-shirt... Primavera é uma coisa... Sim. Pronto, a t-shirt então é assim simples, não é? Pronto, a traje é toda branca. É linda aqui também, está tudo bem. Quanto às calças, gosto muito, 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 vó. Linda, que muito cora. É linda, linda, linda eu. Também ainda tem gosto. Vê? Tem gosto, sim senhoria. E pronto, aqui dá para ver a parte da cintura. Como eu estava a dizer, ela faz uma cintura mais fininha. E o franzido também ajuda, e o preto, as roupas pretas ajudam quase sempre. A parte do cinto acho que também é muito gira. É muito gira. Parece que são feitas mesmo de ter cor. É, dá. Tem bolsos, eu gosto muito de calças com bolsos também, muito fixe. Muito fina. Não rabo, também não fica nada largo. Não, fica bonita. Fica mesmo bem. E foram só R$22,99, o que é muito... Eu achei super baratas. Sim. E gosto muito deste conjunto, e eu já comi lá amanhã para o trabalho. E aí, se calhar, se não estiver a chover, posso levar. E como tem aquela dobrazinha natural, fica ali aquele bocadinho de pele, entre a calça e as tênis, que eu gosto sempre de ver assim. E usa-se, usa-se assim. E usa-se muito, sim. E são muito cheiras, não é? É, é só fazer isto assim. Então, vamos ao último, ao terceiro e último conjunto, não é? Sim, vamos ao último. Sim. O que é isso? É os brincos. Ai, vocês compraram brincos para um dos looks, muito bem. Ai, que giro. Estavam tantos, 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 a gente não sabia. Pois, na Patofá, é a minha loja favorita de brincos. É, 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 é. Mas são assim simplesinhos, eu gosto deles. São, são, são. E eu tenho muitos brincos dourados. Eles foram R$5,99, é mais ou menos os preços normais que eles aplicam. Então, andamos a olhar e mais a Joaninha, e então... É lá! Vocês apostaram bem no vermelho. Muito bem, é rica. Isto é um vestido. É um vestido. Isto é da Zara, não é? Zara, R$9,99. Ah, muito baratinho. Já ouvi quanto é que era antes. R$19,99. Olha, muito baratinho este vestido, sim senhor. Sabes que eu gosto, eu já, eu tinha reparado nele em preto, mas não sabia que existia em vermelho. Sim. É muito giro, ele tem assim um tecido, não sei que gosto deste tecido. É fofinho, é um tecido fofinho. É, tem a manga larga, eu gosto muito de peças com a manga larga. E olha, é uma opção giro para usar no aniversário, que é já em Abril, por exemplo. Mas fica tudo bem. Mas o corpo é bonito e fica tudo bem. Aqui é que tens mais coisas, olha, dos berengues e do vestido. O que é isso? É lá, vocês com este conjunto capricharam. Até direito a tudo. Ah, pois claro, então, depois dos berengues, o calçado, não é? Umas botas todas giras, sim senhora. Por acaso este pronório aqui está muito querido, em camusta e faz aqui esta forma. Ah, mas é a 37. Pois. Deixa lá ver. Pois a gente se abrugue a 36, vamos o 37 e o rapaz diz até por senão. Se não, pois troca-se. Mas são muitos giros, devem ficar muito giros com o vestido. Deve ficar sim. Bem, como o meu quarto é pequeno, não dá para as pessoas verem o vestido no tal lado, mas por parte. Os berengues são muito giros, abó. São muito giros. São muito giros, mesmo. São simples, mas são muito bonitos. O vestido também é muito a giro. Este vermelho é muito bonito, as mangas, gosto muito que seja larga e cafunil, aqui na parte dos pulsos. Sim, muito giro. O tecido é muito, quer dizer, não é quente nem é fresco. Não é. Ah, sim. Sim, é muito chiro. Não é daqueles quentes, não é daqueles frescos, é desta época e agora. Não é um vestido que eu vou usar muito no dia a dia, mas por R$9,99 acho que é um vestido que daria para um batizado, para uma festa, para o meu aniversário, por exemplo, quando vai ficar dentro das opções. Mas gosto muito dele. Gosto muito dele mesmo. Já baixei mais um bocadinho a câmera, para as pessoas conseguirem ver como é que fica. Fica aqui mesmo na parte, um bocadinho acima do joelho. Exatamente. Um bocadinho de nada. E acho que é muito giro. Sei que também a vi em preto, mas acho que assim, a vermelha até é mais giro. Ah, o vermelho é melhor. Super sai mais giro. E eu tenho o cabelo escuro, fica mais... E são brindes também. Quanto às botas, olha, elas são muito giras, primeiro de tudo. Sim, são muito giras. Ficam muito bem na perna e são confortáveis, pelo menos parecem, não andei com elas na rua. Só que, esta parte aqui, estás a ver? Está sem nada. Sim, sim. Portanto, tem mesmo que ser a 36. Vou ter que ir à loja. Mas este look está aprovadíssimo, avó. Está também. Está aprovadíssimo. Já está. Este foi o último. Este foi o último conjunto. Então, diz-me, eu já digo que o meu verdito, qual foi aquilo que tu mais me gostaste de ver? É como eu digo, gostei de ver as calças. Sim. Elas. Quais aquelas? As primeiras? Sim, gostei muito delas. Sim. E as outras também gostei. Pronto. Mas tu vais mais para o preto. E até este conjunto também faz parte. Este é lindo. Pronto. Este é lindo. Olha, o que interessa é que tu acertaste nos três. Eu gosto dos três. Sim. Posso gostar mais de uma coisa do que de outra, mas uso tudo, é, tudo coisas que eu iria usar. Portanto, dá cá mais cinco. Estiveste muito bem. Estive muito bem. Sim, senhor. Este vestido. Tenho que agradecer à minha amiga, Joaninha. Que ajudou a que eu gostasse de tudo, não é? A gente ajudou, a gente a escolher tudo para a Andréia e ela ficou tudo contente, minha amiga. Dizinho, Joaninha. Mas pronto, olha, vó, gostei de todos. Acho que este vestido foi um verdadeiro achado de 10 euros. Acho que... É lindo. É lindo. É muito bonito. É lindo. Olha lá, mas é que isto é uma coisa que não é quente e não é frio. Pois não, dá para, dá para várias estações. Estilheste aqui três looks modernos, seis de estilo. E com uma idade de todos a escolher estas coisas. Perfeita. Ou seja, quando precisarem de ajudar a escolher conjuntos, ligam aqui para a minha avó e ela vai com vocês. É verdade. Vais dar a opinião. É isso que vou, a dar a opinião. E pronto. E pronto, minhas amigas. E votem na gente que a gente, meçamos. Votem. Sim. Votem no quê? Põe um gosto. Ah, põe um gosto isto. Votarem, ainda não estamos, não somos brasileiros. Mas eu estou-me sempre enganando. Põe um gosto, quanto mais gostos. Gostos, gostos, gostos. Este vídeo chegou ao fim, pessoal. Espero que tenham gostado deste conceito assim um bocadinho diferente do namorado com proudfites. O namorado desta vez foi trocado pela minha avó, é muito bem, não é? É. E pronto, gostaste de participar? Sim, participar. Gostei, gostei. Pronto, esperamos então que tenham gostado também. Se gostarem, colocam um gosto, não é? Como tu disseste. Sim, gosto. Comentem, digam qual foi o vosso look favorito, dos três, qual foi o que gostei. Se gostaram mais, nós queríamos muito saber. E não se esqueçam de subscrever ao canal. Vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.